Esse é o Sertão Batuque, um filho do Porto do Batuque, numa vaca Zap beabisa. Então, tem um pedigree aí bastante interessante. É um exemplar nelore mocho, que está participando da reprodução programada e vem lá da fazenda Batuque. O Sertão tem uma avaliação genética muito interessante, bastante forte nas características que são economicamente importantes para o pecuarista. Ele tem a MGTE de 28.22, sendo top 1%. É top 0.1 para precocidade sexual, probabilidade de parto precoce. Top 0.5 para stayability. Tem um bom desempenho nas características de crescimento. E também é muito bom para aol e acabamento de carcaça, sendo nessa última top 0.5%. Além disso, o Sertão tem algo a mais, um diferencial, que é a DEP de mocho. Sendo um exemplar nelore mocho, ele tem essa DEP aí na sua ficha de avaliação genética, que é uma novidade da NCP. Na DEP de mocho, ele tem uma DEP de 97.93, sendo top 2%, então com uma probabilidade alta dos seus filhos também nascerem mochos. O Sertão está participando da reprodução programada 2024 e as suas doses serão distribuídas pela Central Alta Genetics.